Música Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, que alegria ter você aqui, esse é o programa Minutos de Sabedoria todas as segundas-feiras ao meio-dia aqui no meu canal, olha você que é novo, nova aqui, já se inscreve no canal, me ajude, você me ajuda assim a evangelizar, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e também deixa o seu like, a sua curtida nesse vídeo porque isso me ajuda também demais a evangelizar, olha nós estamos ainda com os textos dos padres do deserto hoje nós vamos trazer uma mãe do deserto, porque existia também as monjas que viviam nos desertos em penitência, em oração até o século 4 ali né, e hoje nós vamos ler a Ama Teodora, que é mãe Teodora, a Ama, era Ama Teodora, mãe Teodora só uma linha do texto dela, o texto dela é grande, mas eu quero uma linha que já serve aqui para minha reflexão Ama Teodora, a mãe Teodora disse, que era aquela monja, sagrada a Deus que vivia em oração e penitência nas cavernas do deserto, bom é o silêncio e o homem sensato exercita o silêncio bom é o silêncio e o homem sensato exercita o silêncio veja bem, o que ela está dizendo, a sabedoria dos monges do deserto esses monges são estudados até hoje, nós estamos no século 21 eles viveram ali precisamente no século 4, nos 4 primeiros séculos da igreja né, de maneira mais precisa e eram pessoas muito espirituais, que viveram uma vida de entrega, de negação de si mesmos, de renúncia e nos deixaram um caminho né, com ensinamentos muito simples, mas muito profundos e a mãe Teodora está nos ensinando a importância do silêncio a importância do silêncio na vida espiritual, ele é importante a importância do silêncio na vida emocional, ele nos reequilibra a importância do silêncio na vida psicológica, a nossa psiquê precisa de espaços de silêncio, espaços de ócio e também a importância do silêncio até nos nossos relacionamentos na nossa maneira de se relacionar com o outro vou explicar nós estamos num tempo de muito barulho, é a ditadura do barulho como dizia o cardeal Sarah que tem um livro fantástico que fala sobre isso a ditadura do barulho, sabe nós estamos num mundo muito ruidoso muito barulhento e Deus não consegue trabalhar num coração muito agitado e ruidoso, barulhento Deus não consegue falar num coração muito agitado, ruidoso e barulhento qual foi a última vez que você fez silêncio mesmo aí no meio do seu trabalho se é possível nos afazeres de casa para escutar Deus Deus falaria tão mais se você silenciasse se eu silenciasse mais sabe silencie para ouvir Deus silencie na oração silencie para viver as experiências nós estamos num tempo no qual as pessoas não silenciam elas não silenciam para experienciar a beleza daquela cachoeira elas estão na cachoeira filmando e postando elas não vivem, elas postam não saboreiam mais sabe é preciso de silêncio para experienciar a palavra de Deus para deixar ela entrar cair em nós é preciso de silêncio para experienciar as coisas os lugares, as pessoas, as situações é preciso de silêncio nos relacionamentos relacionamento no qual você sempre está falando sempre impondo a sua vontade fica pesado, fica chato fale, mas também escute o outro silencie para escutar silencie para deixar o outro ser o outro não ser o que você quer sempre às vezes você fica tolindo a pessoa querendo que ela mude para ser alguém que te agrade totalmente nem sempre ela vai conseguir mas é preciso também silêncio nas emoções a gente vai ingerindo tantas emoções tóxicas no dia a dia é mago, é raiva, é revolta silencie as suas emoções diante de Deus diante do Santíssimo em oração todos os dias se você puder estar 20 minutos diante do Santíssimo isso vai ajudar demais mas filho, filha, sobretudo silencie a sua mente nós estamos à beira eu já falei isso em pregações pela TV Canção Nova nós estamos à beira de um surto coletivo como sociedade no tocante ansiedade nós somos uma geração muito ansiosa porque a nossa cabeça não para é sempre no Facebook o WhatsApp, Twitter, Twitter, Instagram é grupo de WhatsApp é grupo de trabalho, é TikTok quando foi que você deixou a sua cabeça descansar se desconecta um pouco do trabalho do celular sobretudo no domingo se você não trabalha aos domingos Oxalá não faça se você puder não trabalhe no domingo domingo é o dia do Senhor é o dia de oração é o dia da família sabe? se não tiver outro jeito óbvio você vai tentar ali cumprir o seu preceito e a missa e depois fazer o que você tem que fazer mas se desconecte sobretudo no final de semana faça o jejum de dopamina eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o jejum de dopamina que está na série do Sorrindo para a Vida que eu fiz sobre os temperamentos está aqui link é só você procurar série sobre os temperamentos do Sorrindo para a Vida desconecte a sua mente de tanta informação sobretudo um dia na semana no domingo se você puder faça a higiene da mente deixe o celular desligado no modo silencioso esquece o celular vai fazer uma caminhada não fica também só vendo série vai ver eu vi os passarinhos cantando esses dias eu vi uma pesquisa de alguns neurocientistas que provavam que as pessoas que tem melhor qualidade de vida e menos tendência a depressão e a doenças psicológicas e emocionais são pessoas que silenciam mais o cérebro são pessoas que tem contato com a natureza e são pessoas que ouvem o canto dos pássaros você acredita? pesquisa científica vai fazer uma caminhada ouve os passarinhos cantando se é possível onde você mora silencie mais há muitos benefícios no silêncio e nós estamos ficando doentes porque a gente não para mais não silencia se desconecta um pouquinho se conecte com você mesmo se conecte com Deus talvez na sua casa você não está se conectando com seu marido com seu filho com sua mãe com seu pai com seus amigos porque você está sempre com a cabeça cheia de barulho silencia você vai colher frutos fantásticos disso vem Espírito Santo sobre nós nos batiza nos encha ensina-nos a silenciar Espírito Santo calma as tempestades na nossa mente no nosso coração na nossa alma nos desconecta de tantas coisas Espírito Santo acalma o nosso coração o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que desça sobre vós sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo amém? olha não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário o que você entendeu desse vídeo o que Deus falou ao teu coração deixe seu comentário vai te ajudar a fixar esse conteúdo dentro de você toda vez que você digita que você escreve isso te ajuda a fixar tá certo? e não saia daqui também sem se inscrever do canal no canal aliás ótimo dia pra você Deus abençoe e não saia daqui a pouco não saia daqui a pouco e a próxima vez não saia daqui a pouco